MÚSICA 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 . . . A gente vai votar. Você está lutando contra os antivaleiros. A China vai votar e não vai votar. Você está lutando? Você está lutando? Você está lutando? Você está lutando com um raisonamento limitado. Eu acho que você está lutando contra o secretário-general. O secretário-general não estava por nada na sua margem. A pessoa que estava visada, era o presidente do Estado, porque ele teve 73%. Você está lutando? Você está lutando contra os anteusores. Isso é futuro. Você está lutando contra o Lindsey. O secretário-general mas personas no 1º do Partido Présidência. Você está lutando? A quem está lá na máquina vai votar? AAs a funcionar, vocês têm um béisaldeiro a Tada. Para não ganhar de umaаствoriedade, vocês não vão ganhar dança. Você está lutando? O condignador não está preparado? O condignador não está preparado ou talvez coconut f hawam? Apenas uma vaga e peça vendida. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Agora, o senhor fala sobre a comunicação do movimento, agora, o senhor dizempre? Quando o senhor fala, o senhor dizempre, o senhor dizempre, o senhor dizempre, que o senhor dizempre e o senhor dizempre. O senhor dizempre, ok. Como eu engajar o partido, eu preciso decanter a situação. Eu tenho certeza que o senhor, o senhor, o presidente, eu tenho uma lista, não tenho um organização, Cedric, o senhor? Sim, sim. 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 porque há pessoas que não sabem de que estão. Nessem do que o sondagem, que a gente ganha 55% de votos, ela é um voto. Ela é um voto. Ela não está na terra. Ela é concorda quando está em esquerdo, ela é um voto. Ela não tem que se afastar. A gente que está analisando os objetivos, há eleições, como isso vai acontecer. no lobby sirvesi candidato total candidato no so na tablo chaque candidato o placer barco influência política no cannabis ou passa por companhia no lobby no tamoto salina bango e chan juana namoni bagunio soba ningussi mitoubaloubino le secrétaire général a raison no nazar kweb sabino nazaraki reçu par un ambassadeur et zaki loupi n'a bandit pour expliquer il n'a l'objet biloko ezole kao eza biloko sonne jisekedi a gagné des élections avec un écart jamais réalisé puisque ce qu'on a dit candidat au gazak a présenté bisous katoumbi wang quand vous regardez autour de katoumbi il est accompagné par quel candidat influent non avandaki na magistraccio ya tv 5 rv france 24 goyebi babenga kingana mutmoko kulu tummoko na aloja epa vp monore rase et puis moutoua me makie pese lana zaki moutoumote mama p pwiske se dernier temps karbiran probleme n'ango eza ko se pose ba ebiske keno awa karbiran il faut ken dolu kango soba ba tekele karbiran le sou sou chère a syriki amatin avion a zongi nae mais moi je vais vous dire une chose quand vous regardez il de pese viva il de pese viva tango bino bosa kota la makambou ya élection avec objectivité candidat numéro 20 ce n'est pas pour rien on a zako felicité bande konabiso ya inyo sakre na peplu congolais na base ya i de pese natuna ki batouboe na lobi vous nous parlez de katoumbi d'abord dji point de vue communicationnel katoumbi a des difficultés il de pese viva katoumbi va communiquer facilement même s'il communique mal mais il va communiquer zone où est n'y enzo nani voa con katanga boda-la-na-na-na-y boda-la-na-na-y boda-la-na-na-y me cany dani mero 20 ce qui au koti nice pass waya est-on ya un pourcentage oya batouba zoloba lingala Isto é bom? Sim. Quem saiu no Norte na Grané eu tô na Águ giving烈 é o total de J%. radiando se AC ou se Cоды da Águ com a Alpa comme Congo Ele iria şimdi nonС à la comunicação das novas nem saudável. Hisam pronoulem. E a Candidate number 20 for complete novas novas diz bunlar. Osso. Ossoquits tão diagonais, ossoquitos centros salient changando em a base Hisam terreno. O que é isso? Ele vai comunicar em Suaíli, o que é normal. Mas o candidato número 20 vai comunicar em Lingala. E depois, para o avantejo, o candidato número 20, quando o candidato número 20 arrive à leste, a primeira dama Azuel Sabanégoné, é o seu bom frio. O candidato número 20 vai comunicar em Lingala. e não vai ser assim, mas um frere, um filho. É isso aí? É isso aí? Mas o avantage é que nós temos, é isso aí que você está falando. O avantage é que nós temos candidato número 20, se que quem está comendo o centro do país, ele vai se comportar como um poisson que eles estão no e. Se que quem está comendo o candidato número 3, ele vai se comportar como um poisson. Ele vai se comportar como um poisson. Ele vai se comportar como um poisson. E esse candidato que retorne a vitória. Ata Binomoco. É um falso de bar. Ele deve se viver. Ele deve se viver. É um falso de bar. É um falso de bar. De�� que o povo está ligado, é um falso de bar é Gramogê. É um falso de bar have times. E XD Letras de bar have toاهunde. Ela sogula, era um falso de bar até brasileiro. Ele precisa de bar. Sou uma ch 1 na conseguir, ela vai ser assumido para morar. 3, po folded, Mas para a eleição, nós não temos que pedir uma boa, uma boa, uma boa boa, mas para nós. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Excelência, como essa eu posso ajudar você com a autoridade. Esses que gostam de fazer a vídeo, vamos lá. Votar, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Quem gostam de fazer a máquina, vamos lá. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.